Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Yuri Schmidt, presidente da ABREM, a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Yuri Schmidt tem 42 anos. Além de presidir a ABREM, lidera o Centro de Pesquisa Aplicada Waste to Energy Research and Technology Council, no Brasil. É mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília e professor da FGV no MBA em Administração, Recuperação Energética e Tratamento de Resíduos. Yuri, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado. Satisfação enorme estar aqui com você. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 22 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Yuri, eu começo essa entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste o que é a recuperação energética de resíduos e como funcionam essas usinas. Então, a recuperação energética é uma forma de tratamento térmico de resíduos, a mais utilizada no mundo. Através da combustão você faz a total destruição desses resíduos em uma caldeira totalmente fechada e que gera calor. Esse calor vai aquecer um sistema de água ou de ar para passar em turbo gerador e gerar energia elétrica. Ou também você pode fazer a geração de vapor. Geralmente, as duas coisas fazem mais sentido. Essa cogeração onde você gera vapor para a indústria e energia elétrica para a rede. A gente tem 2.500 usinas de recuperação energética no mundo. Ela é a termoelétrica mais limpa hoje existente. Por quê? Ela tradicionalmente se situa próximo aos centros de geração do lixo. Um exemplo, Paris tem 3 grandes usinas, o eixo to energy, ou de recuperação energética. Essas usinas ficam no centro de Paris, não é a margem de Paris. E elas aquecem Paris inteira, essas 3 usinas. Então, elas fazem o que a gente chama de district heating, aquecimento residencial de edificações e elas também geram energia para o grid. Então, é um trabalho importantíssimo de saneamento, não só de geração de energia, porque o lixo, ele cada vez mais cresce a quantidade do lixo gerado nas grandes cidades, cresce a complexidade desse lixo e as doenças relacionadas. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta 5 bilhões e meio no tratamento de saúde decorrente da má gestão do lixo urbano. 40% do nosso lixo vai para lixões e tem aterros que não são bem elaborados. Então, é claro, não é o caso dos nossos associados, eles têm bons aterros, mas nós temos aí um problema de gestão gravíssimo no Brasil. São 400 mil pessoas morrem decorrente da falta de saneamento no Brasil. Possivelmente, mais de 100 mil pessoas é do setor de resíduos, fora o gasto com a saúde pública. A gente estima aí para cada R$1,00, investido em recuperação energética, você economiza R$3,00 no meio ambiente e na saúde pública. Fora que reduz as emissões de transporte desse resíduo, que muitas vezes tem que ir para um aterro sanitário distante da cidade, as emissões de gás de efeito estufa. Você tem uma ideia, Laís? A recuperação energética, ela já é uma tecnologia utilizada há mais de 30 anos nos países desenvolvidos. Na Europa, países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Finlândia, eles destinam praticamente nada ou 1% para aterros sanitários. A Alemanha proíbe a aterros sanitários desde 2005. Então, eles fazem a reciclagem do material, que chega a 15%, 20%, 25% em alguns locais na Europa. A Alemanha chega a 32%, mas é um ponto fora da curva. E o restante fazem compostagem, biodigestão anaeróbica da fração orgânica e a recuperação energética, que pode receber até 50% de fração orgânica também, com viabilidade econômica. E a gente tem vários projetos no Brasil. Infelizmente, não temos nenhumzinho ainda operando. Mas a gente espera que com o trabalho que a gente tem desenvolvido e também todo o incentivo que o governo federal hoje dá a essa fonte, através de leilões, de regulamentações, a gente possa crescer bastante e auferir esses benefícios para o país. Qual o preço da energia necessário para tornar essas usinas economicamente viáveis? Hoje, a gente tem hoje uma taxa ou tarifa de lixo que é cobrada pela gestão de resíduos, pela destinação final ou disposição final, em torno de R$100 a R$120,00 por tonelada. Com esse mesmo preço que é pago ao aterro sanitário, nós temos vários projetos em andamento. Por exemplo, a Barueria foi contratada no ano passado com esse preço e eles fecharam em R$549,00 em um megawatt-hora. O preço teto era R$640,00, R$639,00 em um megawatt-hora. No leilão agora a menos 5 desse ano, nós teremos um preço de R$619,00 em um megawatt-hora e temos três projetos de associados a ABREI participando, totalizando 131 megas de potência instalada em Rio e São Paulo. É o projeto de Conce Mares, URI e Caju, Rio de Janeiro e URI e Mauá em São Paulo, região metropolitana de São Paulo. São projetos que têm licença prévia ambiental e atendem todos os requisitos de habilitação para o leilão a menos 5 que acontece agora em outubro. Então, o grande desafio é fazer um project finance, ou seja, você conseguir garantias para poder financiar o empreendimento. Isso é absolutamente necessário em qualquer setor de infraestrutura no mundo e no Brasil também. O setor de energia elétrica, por exemplo, utiliza muito o project finance. Você tem que dar garantias sobre os recebíveis. nós temos dois recebíveis. Tem a taxa do lixo, R$170,00, que é praticada hoje e também a venda antecipada da energia elétrica, que é decorrente desses leilões que você vende energia por 20 anos. Tendo essas duas garantias, você financia usina. Então, hoje no Brasil, a gente estudou as 28 regiões metropolitanas do Brasil com mais de um milhão de habitantes e essas regiões têm essa viabilidade técnica e econômica. Então, o que diz a política nacional de resíduos sólidos? Que se tiver essa viabilidade, não pode destinar para o aterro. Somente o rejeito. O resíduo tem que ser tratado. Tratamento térmico ou tratamento biológico. E a reciclagem, obviamente, vem antes. Agora a gente pensa assim, não, dá para reciclar tudo e fazer compostagem e você elimina o aterro. Isso é uma falácia. A reciclagem no Brasil vai chegar no máximo a 15%. A não ser que a gente tenha uma coleta seletiva e uma educação da população que leva muitos anos. A gente pode até aumentar um pouco. Mas veja bem, a fração orgânica do lixo no Brasil é de 50% a 60%. Na Europa é 15%, 20%. Se na Europa eles reciclam no máximo 25%, no Brasil a gente recicla 14%. É só fazer uma regra de três. Então, o que a gente vai fazer com 85% desse resíduo? Dá para fazer compostagem, biodigestão anaeróbica para gerar biogás, biometano, mas a grande quantidade, a grande massa mesmo necessita de um tratamento térmico. Aí sim a gente consegue desviar praticamente tudo dos aterros. Na verdade, a gente precisaria de um aterro de inertes, materiais que não têm emissões líquidas nem gasosas. Não gera churume, lixo viado e não gera metano. Então, a grande importância da recuperação energética é justamente estar nisso. E os benefícios que ela traz para a sociedade. O governo cancelou três certames que iriam acontecer esse ano. Um deles já havia sido suspenso pelo ANEAL por falta de demanda. Como o senhor avalia as perspectivas para esse certame que vai acontecer agora, no dia 14 de outubro? Olha, nós temos aí leilões que foram cancelados de capacidade, energia de reserva, o A-6, mas o A-5, eu acredito que vai ter demanda, senão já tinham cancelado, obviamente. Na verdade, eles adiaram para um problema no sistema. A nossa preocupação é porque é discricionário a escolha do Ministério qual fonte eles vão contratar. Veja bem, se todas as fontes tivessem o mesmo preço teto e estivessem dentro do mesmo pacote, a gente só contrataria solar e talvez eólica. Sendo bem sincero. Agora, a gente tem preços teto variáveis. Tem biomassa, tem um preço teto específico. Você tem também o preço teto específico do biogás e do RSU, resíduo sólido urbano. A nossa fonte tem um maior preço teto de 619 reais o megabatio hora. Então, é absolutamente discricionário, porque eu digo isso, não houve um estudo prévio para separar e já delimitar quanto que cada fonte vai receber de demanda, de quantidade. Então, a gente espera que o Ministério veja não somente a questão do preço da energia. Isso seria uma cegueira deliberada, você olhar para o waste to energy pensando só no preço. Primeiro, porque o waste to energy não tem como finalidade gerar energia. A energia é uma consequência e que traz viabilidade ao projeto, que também insere a fonte no conceito de economia circular. Economia circular é você preservar a energia através da reciclagem e você gerar energia através da fração não reciclável. Isso é economia circular. Enterrar potencial energético não é economia circular. O Tratado da União Europeia prevê justamente isso. A gente deve prioritariamente gerar energia através da fração não reciclável dos resíduos. Então, o governo deve olhar pelos custos evitados, que a gente chama de levelized cost of energy. Então, quando você contrata, por exemplo, uma eólica, você não tem que olhar só o preço do leilão, você tem que olhar o preço da transmissão. Então, a transmissão, às vezes, tira um preço que é 100 e coloca a 300. E a intermitência da fonte, que vai demandar geração, é em outro horário. E muitas vezes é térmica, gás ou até outro tipo de combustível mais caro. Então, isso precisa ser avaliado pelo governo, não somente o custo efetivo, é o custo real. E o custo real da nossa fonte, tirando os custos evitados, a gente fez um estudo através de uma parceria com a USP e eles calcularam o preço de R$113,00 o megawatt-hora. De R$600,00 caiu para R$113,00. Como é que acontece essa mágica? Você tem o custo da saúde pública, tem o custo do meio ambiente, tem o custo do transporte desse resíduo, e você tem o custo da transmissão, que a gente não usa. A gente é geração distribuída, a gente gera na distribuição. Por natureza, a gente não usa o sistema interligado nacional. Pelo contrário, a gente deixa de utilizar. Isso evita o custo desse sistema, porque a gente vai estabilizar toda aquela rede elétrica. Uma fonte que tem 95% de fator de capacidade, gera 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma semana por ano com manutenção programada, gera 8.500 horas por ano. Ou seja, é quase uma usina nuclear, só que não produz lixo radioativo. O outro benefício, não tem falta de combustível. Lixo a gente sempre tem, sempre terá, e cada vez, quantidades cada vez maiores. Então, isso é uma vantagem competitiva que o Waste to Energy tem, e que isso precisa ser precificado. Nós entregamos ao Ministério já, por três oportunidades, estudos mostrando os custos e benefícios. E um deles, que é muito relevante, é a fonte de geração de energia elétrica, que mais evita a emissão de gás de efeito estufa. Para você ter uma ideia, a gente comparando um aterro sanitário, que tem um sistema de captura de gás, de metano, né? Seja para gerar energia ou para queimar no flare, e uma usina Waste to Energy, você tem, a emissão é oito vezes menor na WTE. Porque o metano é 80 vezes mais ossível que o CO2, no horizonte de 20 anos, segundo o quinto relatório do PCC. E esse mesmo relatório diz que somente 50% é capturável desse metano. Então, a conta é clara. Gera menos gás de efeito estufa queimar o resíduo plástico e papel e tudo aquilo que está ali naquele resíduo urbano, do que eu enterrar. Porque o metano é 80 vezes mais nocivo. E eu só consigo capturar 50% do metano em um aterro. Por isso que o próprio quinto relatório do PCC de 2011 indica que a melhor forma de mitigação dos gás de efeito estufa é o Waste to Energy. A gente evita 1,6 tonelada de CO2 equivalente por cada tonelada de RSU que vai para a recuperação energética. E isso foi calculado pelo Brasil Energy Program, o BEP, uma parceria entre o governo federal e o Reino Unido, que fez esse maravilhoso projeto, que avaliou todas as fontes renováveis no Brasil. E também o CDR, combustível derivado de resíduos, e o Waste to Energy. O CDR também tem muita demanda no Brasil. A gente pode chegar até 20% do RSU destinado para a indústria cimenteira, de 15% a 20%, reduzindo o gás de efeito estufa que a indústria cimenteira utiliza no PETCOC, que é um combustível fóssil utilizado para fazer o clinker e o clinker é misturado depois para fazer o cimento. Então hoje 30% do combustível para fazer cimento no Brasil vem do CDR, esse combustível derivado de resíduos. Então é muito relevante também a gente pensar nessas duas agendas, tanto o CDR quanto o Waste to Energy. E tem no Brasil demanda para essas duas tecnologias aumentarem muito ainda. É, mas considerando esse preço teto, haverá demanda para as usinas de recuperação energética? Olha, isso vai depender do Ministério. Se ele tiver à disposição ali 300 megas, ele pode destinar 130 megas para as nossas fontes. Ele pode destinar, talvez, para contratar apenas uma planta. Quem sabe em Mauá, que tem 80 megas, ou com cimares com 20, eu não sei se é discricionário. Isso não ficou claro, não há uma nota técnica prévia que diz qual é o parâmetro científico, né, métrico, para mim escolher entre A, B, C e U, D, né. Quais são o grupo de fontes que tem seus preços teto diferenciados, do qual eu vou alocar as quantidades de energia. No leão do ano passado, 10% foi para a RSU. É, uma demanda foi muito baixa, contratamos a Uribarueri, 12 megas, só que a usina gera 16. Então, ela só vendeu 75% da sua energia, R$ 549,00 o megawatt-hora. Nós tínhamos mais demanda para contratar ano passado. Então, a gente espera que esse ano a gente consiga dar vazão aos projetos existentes. Agora, a gente tem um plano B, né, os nossos associados, eles estão trabalhando com outras perspectivas que é a autoprodução. Sim. A PREM apresentou ao governo o Programa Nacional de Recuperação Energética de Resíduos. Esse projeto também foi protocolado no Congresso, foi desapensado de vários outros projetos. Como o senhor avalia a tramitação dele e quais são as perspectivas para a próxima legislatura? O Programa Nacional da Recuperação Energética, a gente escreveu o texto base, nós entregamos ao deputado Genil Zuliani, Danilo Forte, eles são autores do projeto, conseguiram já o desapensamento, então ganhou-se prioridade de tramitação, que é o PL 924 de 2022. A gente tem que passar ainda pelas comissões temáticas que envolvem o projeto de lei, em seguida aí para a aprovação. A perspectiva é que a gente consiga, pela prioridade de tramitação, aprovar ainda ano que vem, a não ser que surjam discussões que possam atrapalhar a tramitação desse projeto de lei. Então ele traz vários eixos de incentivos para a recuperação energética, redução de tributos, encargos, a possibilidade do município estruturar uma concessão através de uma cooperação com a União Federal e participar de um leilão e ter já um contrato com uma tarifa fixa e uma garantia para quando o privado participar da licitação municipal para assinar um contrato de concessão de 30 anos, ele já tenha todas as garantias ali no mesmo balcão, porque é muito complicado. O investidor, ele participar de uma licitação municipal para construir uma usina, tem que aportar uma garantia de fé ao cumprimento de 5% do valor da obra, suponhamos uma usina de 1 bilhão, você tem que aportar 50 milhões e depois você corre todo um risco de ir para um leilão federal e não conseguir um preço suficiente ou uma demanda suficiente para contratar a sua fonte. Então, para mitigar esses riscos, a gente precisa de um balcão único de contratação, é assim no mundo inteiro, no Brasil a gente tem essas disparidades de competências, e são constitucionais, então não dá para mudar isso. Então, a gente criou esse mecanismo de cooperação, onde a gente pode ter contratação direta por meio de leilões, leilões de capacidade também, eu acho que é o mais adequado, porque a gente é capacidade, a gente não é preço, é lastro, para garantir a estabilidade, a confiabilidade e gerar na base, uma energia firme. Então, o governo federal precisa inserir a nossa fonte corretamente também nesses leilões. É claro que nós não vamos disputar com o gás natural, mas a gente também não tem a volatilidade e nem a disponibilidade que o gás possui. O lixo está 100% disponível em quantidades cada vez maiores. Então, é um fator também que precisa ser precificado corretamente nos leilões. e aí, o PL também traz a possibilidade da autoprodução. Isso já existe, na verdade, mas a gente está trazendo aí para dar maior clareza, na verdade, para que as pessoas vejam e entendam que há um modelo de negócios possível, que seria a possibilidade do município fazer uma licitação de várias concessões ou uma só que englobasse tanto a recuperação energética quanto o transporte do lixo em caminhões elétricos e ônibus elétricos que vão se abastecer na usina. A usina também pode fornecer energia para as edificações públicas desde que o município faça parte dessa usina. Então, a gente tem a possibilidade da autoprodução onde os custos caem aproximadamente 40%. Isso aumenta muito a viabilidade das nossas usinas. São Paulo paga R$750,00 em megawatt-hora no ônibus. Se eu for transformar diesel em megawatt-hora, dá R$1.500,00 em megawatt-hora. Brasília está pagando R$1.500,00 em megawatt-hora no transporte público. Podia estar pagando R$350,00 que é o valor que a gente precisa para viabilizar o Mozilla Waste to Energy. Então, são modelos de negócio que trazem uma vantagem competitiva e até a financiabilidade do projeto. Seria a garantia que você vai suprir a energia elétrica para esses veículos e esses veículos têm a garantia que vão prestar esses serviços de transporte público com uma tarifa fixa, reajustável, um lixo também que vai ser coletado, transportado com uma tarifa fixa, reajustável. Tudo isso é uma garantia financeira dada ao banco. Então, você tem a total financiabilidade desse tipo de empreendimento. Brasília, por exemplo, tem um projeto desse de 55 megas onde o concessionário por 30 anos vai operar o aterro sanitário, gerar energia no aterro sanitário através do biogás, o que é muito importante nos aterros existentes e também construir a usina WTE que vai praticamente desviar quase tudo que vai para o aterro. E também Brasília tem um ecoparque. São três grandes usinas de biodigestão anaeróbica que vão receber 2.400 toneladas por dia de resíduo sólido urbano, vão separar a fração orgânica para gerar biogás e biometano que pode ser destinado para caminhões e ônibus movidos a biometano. Seria um a gás natural, não é a mesma coisa. O biometano e o gás natural tem a mesma molécula praticamente. Eles podem operar inclusive de forma misturada, se faltar um pode usar o outro. Então, tem esse projeto também que foi feito pela Unido, que é uma agência da ONU que vai transformar o Distrito Federal no modelo nacional de gestão de resíduos e vai ser o melhor da América Latina quando entrar em operação. Então, a gente já tem aí uma licitação pronta da Unido, dos ecoparques e a PMI da recuperação energética ainda está em fase final de disputa onde dois interessados estão disputando qual vai ser o melhor projeto. A gente espera que o Distrito Federal escolha o melhor projeto que é justamente esse da autoprodução porque ele reduz custos e traz benefícios enormes para a sociedade. Voltando a falar sobre os leilões, o Ministério de Minas e Energia está estudando a realização de leilões de neutralidade energética. Desculpa, são leilões de neutralidade tecnológica. Exato. O que são esses leilões e qual o impacto deles sobre o desenvolvimento desse setor nascente no Brasil? Olha, esse termo neutralidade tecnológica é novo para mim. Apesar de ter feito o Energy Pack 3 que é o curso de energias renováveis da União Europeia tem as principais discussões a nível mundial de energia. Nunca tinha ouvido falar nesse termo. Acho que é um termo novo cunhado pelo próprio ministro. Isso não é adequado para o Brasil pensar assim. Primeiro porque a gente tem que entender o setor de energia elétrica com dois produtos. Tem o preço que geralmente são as renováveis que atendem com os menores preços e tem um produto capacidade que são as termoelétricas que vão gerar na base e trazer a sustentação dessas renováveis intermitentes que não geram energia o tempo inteiro. Fator de capacidade de uma solar de 35%, uma eólica não passa de 47% na terra, no mar chega a 60%, 65%. Uma hidrelétrica geralmente é 60%, às vezes até menos e a waste to energy é 95%. Então a disponibilidade é muito maior. Então isso que traz realmente essa diferenciação. Então a neutralidade tecnológica tem que existir no preço, não na capacidade. E a gente não pode só olhar também nessa questão de neutralidade tecnológica, porque na verdade neutralidade tecnológica quando isso foi dito quer dizer quem paga menos. A gente não olha só pelo preço, a gente tem que olhar o custo real que essa fonte traz. se eu estou fazendo uma solar, sei lá, uma renovável qualquer, que o custo real dela é maior do que uma biomassa local, por que eu não vou fazer uma biomassa local numa região que eu tenho a demanda? Por que eu vou fazer uma usina bem longe do centro de carga, no Nordeste, no Norte, sendo que eu posso fazer no Sudeste, bem do lado do centro de carga, aonde eu consigo atender sem o custo de transmissão que às vezes é muito elevado. então isso precisa ser calculado pelo governo, a gente tem que olhar os atributos das fontes, baixabilidade, confiabilidade, redução de gases de efeito estufa, que é o atributo ambiental que aliás consta na nossa legislação que deve ser avaliado o atributo ambiental e até hoje o Ministério não entregou isso, ele tirou o desconto no fio das renováveis e não entregou o atributo ambiental que seria uma espécie de substituto por essa perda do desconto do fio. Então a gente está imora, é uma ilegalidade do governo não ter regulamentado o atributo ambiental e o atributo ambiental que está sendo discutido já em fase final pela ANEL nas consultas públicas e o Ministério é justamente a redução de gases de efeito estufa. Então a gente espera que a nossa fonte ela receba a maior pontuação, a maior precificação por essa redução drástica que a gente proporciona através da mitigação do metano e também da parte que toca a recuperação de metais porque a gente recupera de 2 a 3% do RSU que entra numa usina de metais e isso tem uma quantificação relevante nessa redução de gases de efeito estufa porque são metais que você não vai precisar retirar da natureza e fazer toda a siderurgia para produzir esses metais. O ferro, por exemplo, tem um gasto energético muito grande para transformar o minério de ferro em aço. Então você já tem ali esses materiais ferrosos e não ferrosos que são recuperados da usina WTE. Tudo isso sendo calculado a nossa fonte ela se torna muito mais competitiva nos leilões e é o que a gente espera que ocorra que os atributos das fontes sejam avaliados de forma justa e adequada através de análise de custo-benefício não somente de achismo e de preço nominal você tem que olhar o preço real de cada fonte e onde você precisa de energia. Onde é que eu preciso de energia? No centro de consumo. As nossas fontes elas entregam energia justamente no centro de carga que é onde eu realmente preciso de energia e não em locais remotos onde eu tenho um potencial renovável tem um rio tem mais vento tem mais sol então eu vou lá onde tem a melhor potência a maior carga daquela renovável mas eu não olho muito para a questão do fio. O fio todo mundo paga mesmo o sistema interligado é dividido e isso é normal. Não, isso não é normal a gente tem que olhar de maneira sistêmica no Brasil inclusive no custo da transmissão. Falando sobre essa questão da mitigação da dispersão de gases do efeito estufa o governo no início do ano publicou uma portaria que criava o crédito de metano essas usinas de recuperação energética podem emitir créditos de metano e o que falta para criar de fato um mercado de carbono e de metano no Brasil? Olha, o Brasil ele sempre teve um mercado de crédito de carbono desde 2009 com a política de mudanças climáticas o que faltou foi regulamentar e colocar em operação então foi feito um decreto que é uma primeira tentativa mas nós temos uma lei federal em tramitação que ela vai trazer mais instrumentos econômicos e mecanismos mais acertados para atingir essas metas até porque você não pode criar obrigação nem direito por decreto você tem que criar por lei então a gente tem aí realmente uma iniciativa importante do ministério só que a Abrei não foi convidada a contribuir com nada foi dito que ia ter uma consulta pública agora em setembro e a nossa entidade não foi chamada a gente entende que isso aí é um acerto descaso com a nossa fonte fala-se muito no metano do biogás mas do metano do WTE não se tem falado muito que a gente deixa de evitar então apesar desse instrumento estar previsto nos critérios da UNFCCC o Confessão Quadro da Nações Unidas e ter lá as metodologias de aferição que diz exatamente isso que a gente está colocando que a gente reduz em oito vezes as emissões para cada uma tonelada de lixo que vai para a recuperação energética é 1.6 toneladas de CO2 equivalente evitado então se a gente só incentiva o biogás e até o biogás de aterro em vez de incentivar o WTE a gente está na contramão do mundo porque a gente evita oito vezes mais do que o aterro então a gente deve incentivar que exista captação de biogás em todos os aterros do Brasil existentes mas a gente não pode pensar que a gente vai fazer mais novos aterros só para capturar o biogás isso seria uma inconsistência uma incongruência uma ignorância a gente tem que incentivar o WTE que vai evitar muito mais você tem uma ideia se a gente fizer 50 usinas de 20 megas que é justamente a proposta para 2040 e antecipar isso para 2030 a gente cumpriu já o acordo de Paris de redução de 30% das emissões e quem disse isso não é a Bren é o próprio BEP que calculou isso e lançou num relatório de descarbonização colocando tanto o CDR quanto o WTE como tecnologias suficientes para poder fazer essa mitigação então seria mais ou menos 25 milhões de toneladas de RSU para WTE e 5 milhões para para o CDR a gente produz 80 milhões de toneladas de lixo por ano então seria essa quantidade que traria o atingimento do acordo de Paris da COP26 que a gente tem que reduzir 30% desses gases de efeito estufa então isso é bastante relevante ainda mais considerando que a própria NASA com um estudo usando imagem de satélite aeronaves a solta vento identificou que os aterros da Califórnia e de outros locais do mundo eles emitem 2.5 vezes mais metano do que se imaginava então está em discussão na UNFCCC a nova metodologia que a partir dessa aferição que as emissões são bem maiores do que se imaginava a gente consiga inclusive precificar melhor isso com crédito carbono então essas usinas possivelmente elas terão uma receita acessória muito significativa nos próximos anos isso pode inclusive ser repartido com o próprio município isso pode ser acertado numa concessão que 50% dos créditos carbonos ficarão com o município então isso vai dar maior atratividade até para os municípios estruturarem esses projetos no futuro pode reduzir o preço nos leilões também? também com certeza você ter uma receita acessórias agora a financiabilidade ela não considera a receita acessória crédito de carbono é um mercado flutuante é um mercado incerto e não é um mercado que você sabe o futuro não é um contrato é um mercado de balcão você vai lá negocia por alguns momentos esse crédito de carbono a não ser que a gente consiga criar um crédito um mercado de carbono no mundo que não existe nem no mundo onde você consiga ter contratos de longo prazo agora a indústria não sabe até quando ela vai emitir a indústria trabalha com produção então como é que eu vou chegar e fazer um contrato de 20 anos de crédito de carbono se eu não sei daqui a 5 anos eu vou estar produzindo e emitindo o carbono da minha atividade gás de efeito estufa então é justamente essa ótica você financia a usina considerando os recebíveis e aí a receita acessória ela vem para dar uma atratividade quem sabe os próprios investidores eles internalizem esse risco e coloquem mais recursos para poder abaixar esse custo já tendo a certeza que ele vai ter um ganho de capital enorme com essa receita acessória Yuri a ABREM tem conversado com as candidaturas presidenciais? temos a gente tem endossado as melhores práticas para vários candidatos mostrando em cartilhas quais são as melhores práticas de gestão de resíduos então isso com certeza está na pauta está em discussão em várias pastas inclusive o governo de São Paulo para o governo estadual isso foi discutido no evento na Credito Suíça onde se discutiu exatamente isso a energia do resíduo então isso foi apresentado pelo candidato que justamente pontuou a necessidade de olhar por essa perspectiva não olhar para o resíduo como um problema como um lixo mas como um recurso energético quais são as propostas da ABREM para as candidaturas? as propostas que a gente tem é justamente a aprovação do nosso programa nacional de recuperação energética primeiro ponto segundo cumprimento das metas do plano nacional de resíduos sólidos esse plano por 10 anos ele ficou tramitando e não foi aprovado e não teve plano nenhum e ele foi aprovado no passado que é o Planares o plano nacional ele passou em audiências públicas todos puderam contribuir e hoje ele traz a meta para 2040 de 1 gigawatt de potência instalada de recuperação energética 350 megas de gás de aterro e também traz a meta de desvio até de 50% da fração orgânica de aterros então se a gente seguir as metas do Planares e tiver um programa nacional acertado nós teremos aí a possibilidade de fazer muitas usinas para o Brasil trazer benefícios aí incomensuráveis nesse setor por último como o senhor avalia as perspectivas de crescimento dessa fonte na matriz energética nacional a gente avalia justamente pelo plano nacional diferente do PDE que é indicativo plano decenal de expansão do setor elétrico o plano nacional não é indicativo ele é obrigatório ele decorre de uma lei federal de um decreto que determina que ele seja feito e aprovado e ele foi aprovado por um decreto federal então o plano nacional prevê 1 giga até 2040 se a gente for fazer uma perspectiva seria aproximadamente 50 megas por ano então a gente já está até atrasado 50 megas nós precisamos realmente olhar para o plano e cumprir ele e os governos estaduais também precisam entender que ele precisa internalizar nos seus planos estaduais planos municipais a mesma meta de 1 gigawatt é claro proporcionalmente os seus quantitativos mas olhando para 2040 com a perspectiva de fazer essas usinas então é seguir o plano essa é a nossa perspectiva como associação é claro que se a gente conseguir acelerar a meta do planar isso para 2030 a gente cumpre aí já o acordo de redução de 30% do metano e isso vai permitir que a nossa própria agropecuária possa se desenvolver com menos exceções na agenda ESG no financiamento a gente sabe hoje que todo financiamento hoje praticamente todo vem com obrigações de ESG e varia social governance essas é realmente é muito forte essas obrigações e a redução de gás de efeito estufa é a principal delas hoje em todos esses relatórios de compliance que são exigidos pelas grandes companhias no Brasil chega ao final a exceção do Poder Entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360 eu agradeço a Yuri Schmidt muito obrigado agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360 em Brasília em 22 de setembro de 2022 para ficar sempre bem informado inscreva-se no canal do Poder 360 ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante muito obrigada e até a próxima Música 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 Música